Música 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 Que jogaste com meu amor E as mulheres que se la querem cantar A os homens bravos se la cantam em cima E as mulheres que se la querem cantar Que jogaste com meus braços E as mulheres que se la querem cantar E as mulheres que se la querem cantar Que jogaste com meus braços E as mulheres que se la querem cantar 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL